Sejam bem-vindos a mais um vídeo Todo dia é um Angola Mali diferente aqui na Banda E hoje nós vamos falar sobre essa nova subida do preço dos combustíveis Aqui em Angola Onde a gasolina já chegou a 300 Kwanza Então, deixe um bocado a tela, inscreva no canal, deixe o teu like, compartilha esse vídeo Traga mais amigos aqui para se inscreverem no canal Ativa sempre o sino das notificações E sem mais delongas, vamos ao vídeo Da maneira como a situação está agora com a gasolina Não dá pra rir ou pra chorar Nós não sabemos qual é a emoção que vamos ter Uma das coisas que temos a certeza é que estamos com saudade de José Eduardo dos Santos Naquele tempo gasolina era 45 Kwanza Então não tem como nós simplesmente dar uma desquecida e falar Nah, tá bom assim o preço E agora a gasolina é uma celebridade do tipo influencer Onde agora ela já está subiu o preço Todo mundo agora está falando dela e só está fodeu com a nossa vida Uns até estão a gostar, outros nem tanto Porque o problema vai começar a gerar Depois que tivemos problemas nas questões dos transportes E agora muita gente vai ter que pensar duas vezes na hora de passar para o aputaro Porque ou vai gastar o dinheiro no aputaro ou então vai gastar o combustível à toa Ou melhor dizendo, vai gastar o dinheiro do aputaro para emeter combustível Vai ter que pensar duas vezes, não tem como E nesse sentido vamos ter um novo desporto aqui na banda Vai ser o procurar bombas cheias Porque da forma como está A certeza é que muita gente vai ter que virar escuteiro Vamos ter que andar muito a pé E deixar os carros em casa Já que agora não tem como você querer dar uma Não, vou ir de mota Mota também tem que ter gasolina, meu irmão Ah, vou ir de táxi Táxi? Táxi? Ah, vamos saber bem E você deve estar se perguntando qual é a diferença entre a escada e a gasolina E eu te digo já que a escada e a gasolina, as ambas sobem Mas só que, ao que parece, a gasolina vai subir mais rápido do que uma escada Tá tipo já um elevador e propriamente A essa hora, meu amigo, foi na bomba perguntar qual é a gasolina mais barata que tem O bombeiro disse, meu irmão O mais barato é você não abastecer Vende teu carro, compra a gasolina Porque da forma como tá, ou você vai ter que escolher uma ou outra Vamos começar mesmo a apoiar os rucas Mas segundo os especialistas de economia Principalmente o grande especialista Carlos Rosado Já disse que para a estabilização da economia Vamos precisar de estabelecer o preço da gasolina em 500 quanzas Agora eu te pergunto Mas em 500 quanzas o litro Você vai comprar? Mas 500 quanzas o litro A nossa van filosofia não consegue adaptar Porque a realidade é que Da mesma forma como as coisas estão a subir aqui na banda Não é da mesma forma que o salário tá a subir As coisas vão subindo O salário continua no mesmo nível Como é que o angolano vai conseguir encontrar um meio termo Para poder ter as coisas no tempo que precisa ter Para poder ter uma vida minimamente feliz A felicidade do angolano continua a ser atacada diariamente Não tem como você ser feliz com a gasolina a 300 quanzas Mas no meio dessa toda a confusão do preço a subir Houve uma informação que vai ficar mais ou menos minimizada Em termos de transporte público Principalmente quando falamos em táxis e mototaxis Segundo a informação passada pela agência que teve lá a fazer a explicação desse aumento do preço Disseram que mototaxistas e taxistas licenciados vão continuar a pagar 160 quanzas O que até aí já alevia um bocado Significa que o preço do táxi vai continuar a ser 150 quanzas Isso nas entrelinhas Isso mesmo é nas entrelinhas Dizer propriamente que o preço da gasolina a subir Afeta claramente ao preço do táxi Que vai deixar de ser 150 com certeza Para ficar entre 200 a 300 quanzas também O que já era um preço que de certa forma Já estava a ser praticado por alguns taxistas Mas com essa indecisão Ou essa ajuda para taxistas Não é certeza de nada Porque nós sabemos muito bem Que temos muitos taxistas que não são licenciados Principalmente aqueles que fazem os puxões Tá saindo do trabalho Vai carregão pessoal Tá aí trabalhar Também vai levar outro pessoal Esses não são taxistas, né? Não são licenciados Como é que vão ficar? Ficamos aí de certa forma perdidos De mãos atadas Sem ter muito o que fazer E o pior é quando te dizem Que o preço que está ainda está barato E a tua cabeça já está aqui Acho que está barato como? Estamos a 300 Estávamos a 160 Já fomos 45 E agora estamos a esse preço Que as pessoas já estão em parafuso O que é que deveria acontecer Para termos um meio termo? Nesse momento eu não sei mesmo como explicar Deixo para vocês nos comentários Debaterem Falarem aí o que vocês acham Qual deveria ser o preço a ser praticado Para uma forma mais mínima Da população não sofrer Com essa questão dos combustíveis E agora com essa questão Dessa problemática dos combustíveis O que é que vai gerar? A princípio vai gerar Muito desvio de combustíveis Pessoas a venderem combustível na rua De mãos Condições mais Preparos e tal É uma estrovura total É uma estrovura total Que vai ter nos próximos dias Esperamos que não seja Esperamos que seja só simplesmente Especulação do nosso lado Mas gasolina A300 Não podia só pelo menos ser 200 250 Tinha que ser já 300 Isso praticamente estão a nos preparar Para um futuro próximo Como Carlos Rosado disse A 500 quase É agora É agora que vamos mesmo É pá Tá mano Tá mano Tá mano Tá mano Aí pronto pessoal É isso Deixa um bocado da tela Se inscreva no canal Diga o que você está a achar Dessa questão de gasolina A300 Quanzas Assista aos outros vídeos Aqui no canal Assista esse vídeo Vai mesmo lá com o dedo Ou com o cursor E nós nos vemos no próximo vídeo Fiquem bem porque eu Baseio E aí